Oi, meu nome é Maria Paula, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, de lá do Campo Grande mesmo. Bom, o que eu acho da Escola Antenorânea de Física é que ela está trazendo oportunidades para a gente aprender sobre o que é, quais são as áreas da física que tem. Além da gente estar aprendendo coisas de física avançada, a gente está aprendendo coisas que a gente nem imagina. Então é muito bom para a gente ter uma noção, se a gente quiser dar um curso, a gente tem uma noção do que o curso vai ser para a gente. A gente não entra simplesmente sem saber nada.